Música Olá pessoal, tudo bem? De volta com o CFAEMA News e a gente está em uma série de entrevistas com os coordenadores dos cursos que a FAEMA oferece para você E hoje eu recebo com imenso prazer conosco a coordenadora do curso de administração aqui da FAEMA, a mestre Rita Cristina Que vai falar um pouquinho sobre esse curso que a FAEMA oferece para você Mas antes a gente vai conversar com a professora, conversar um pouquinho da história dela, conhecer um pouquinho das suas formações Professora, é um prazer recebê-la aqui no FAEMA News, seja bem-vinda Obrigada Rafael, é um prazer poder contribuir aqui um pouquinho Professora, antes que a gente fale um pouquinho do curso de administração, vamos falar um pouquinho da senhora, né? Sim Da formação da senhora, fique à vontade Bom, eu sou formada no curso de administração de empresas pela Universidade Estadual de Londrina A época nós não tínhamos a oportunidade de termos uma faculdade aqui em Ariquemes na nossa área Me formei em 97 Era um tempinho, né? É, um pouquinho tempo, né? Ontem Mas depois disso, lá em Londrina ainda já Também cursei a minha pós-graduação em Marketing, Comunicação e Negócios Pela Faculdade de Apucarana E mais recentemente, agora em 2014, eu ingressei num programa Profiap de mestrado aqui pela UNIR Que é um programa de mestrado profissional em Administração Pública E concluí em 2016 esse mestrado Mais uma conquista aí Exemplo de que a gente nunca para, né? De aprender, né Rafael? Verdade, é sempre que tem que buscar conhecimento Afinal de contas, conhecimento não ocupa espaço, né? Não ocupa espaço Perfeitamente Conhecemos um pouquinho da professora Rita Cristina Ela que é mestre e dá aula aqui na FAEMA E é coordenadora do curso de administração Agora fala um pouquinho do curso de administração Sim Eu sempre ouço falar e realmente é verdade Todo mundo deveria fazer um curso de administração A grande verdade é essa, né professora? Exatamente É um curso muito rico, né? A gente acaba trabalhando também com a administração Nos outros cursos aqui da faculdade Mas realmente ele tem uma estrutura bem ampla De conhecimento de mercado, finanças Empreendedorismo, né? Então ele abrange várias áreas E inclusive a gente tem o cuidado da aplicação prática Dentro das atividades do curso Algumas atividades de extensão Alguns projetos que são aplicados E a gente tem essa preocupação Em fazer com que o aluno vá desde o primeiro período Tendo um contato com a prática administrativa É lógico que o primeiro período é muito iniciante Está começando Mas existem alguns projetos que são desenvolvidos Já para que eles comecem a ter esse contato com a prática Desenvolvendo a minha primeira ideia Eles vão fazer a aplicação de algumas ferramentas de administração Fazer a prática Muitas vezes aqui no pátio da faculdade mesmo Quando tem essa oportunidade Se não, a gente tem que se reinventar Como aconteceu esse ano, né? Exatamente Com a pandemia E aí a gente Assim como os negócios tiveram que se reinventar A aplicação prática desses trabalhos também Acabaram se reinventando Utilizando as práticas de forma virtual Criando negócios que atendam a esse público De uma forma diferente De forma virtual E por aí Segue, né? Por aí segue Perfeitamente Professora Rita Agora eu me informei de administração Em quais áreas eu posso atuar A gente fala em administração A gente pensa que vai atuar somente em empresas Mas não É muito mais vasto o campo, né? Sim É bem amplo mesmo A gente tem uma facilidade De colocação do profissional de administração No mercado de trabalho Em diversas áreas, né? Muito recentemente agora Esses dois últimos anos Principalmente nesse último ano A busca de profissionais Da área de administração Para a colocação Dentro de instituições financeiras Tem sido muito grande Aqui na nossa região Além disso Existe administrador de hospitais De empresas em geral Então a pessoa pode ser contratada Para trabalhar nessas empresas Ou também Ela pode ser empreendedor Buscar criar o seu próprio negócio E empreender O agronegócio Que é uma área muito rica Aqui na nossa região Que tem uma possibilidade de crescimento Sempre grande Os alunos também Vão ter conhecimento Da aplicação prática Voltada para essa área Algumas oportunidades Que o mercado nos oferece Então eles são instigados A buscar conhecimento Sobre tudo isso Além de concursos públicos, né? Que eles podem Através da formação também Buscar a capacitação Nesses cursos públicos Nesses concursos públicos A própria academia, né? Também abraça aí Algumas pessoas Nós temos Egressos aqui da FAEMA Que já trabalham hoje Conosco aqui no corpo docente Então pessoas que têm essa vontade Que têm As capacidades e habilidades necessárias Para cumprir com essa profissão Também acabam conseguindo Se colocar no mercado Muita coisa, Rafael Eu falo que toda empresa Que se preze Tem que ter um administrador, né? Ah, sim É fundamental para que a empresa Cresce, para ele dar orientação Ajudar É um profissional Que é de extrema importância Para uma empresa Exatamente Assim, a gente Ele não é um profissional Que aparece Muito Para as pessoas Então, assim As pessoas não sabem muito Da existência deles Mas Se você for observar Dentro das empresas De sucesso Que a gente tem em Eriquemes Que se colocam no mercado E que estão aí no mercado Tendo sucesso Ou que estão Há um grande período de tempo No mercado Sempre tem um administrador Perfeitamente Professor, agora falando um pouquinho Que a Faima Sempre se preocupou com os alunos Tem a parte de laboratorial Tem a parte da teoria E da prática O curso de administração Tem algo super interessante Que é o banco de talentos, né? Eu acho interessante Porque o empresário Procura um profissional Que se encaixe Naquela vaga Que ele está oferecendo, né? E às vezes Ele fica com dificuldade Para procurar Mapear essa pessoa De encontrar A Faima faz esse processo Entrega para o empresário A pessoa com o currículo certo Para aquela função Que ele precisa Isso é super interessante Porque abre vaga de emprego No mercado de trabalho E as pessoas sabem Onde procurar O local Que vai encontrar O perfil Que ela precisa Para a sua empresa Exatamente A Faima tem A empresa júnior Que além do banco de talentos Tem outros projetos também De práticas E o banco de talentos Ele é realmente Uma ferramenta fantástica Porque ele proporciona Ao acadêmico A oportunidade De ter o conhecimento prático De todo o processo Desde o processo Desde o contato Com a empresa interessada Até o planejamento Do processo O processo de seleção De seleção de pessoas A parte de fazer O recrutamento E a seleção Das pessoas De acordo com aquele banco Que fica A disposição Da comunidade em geral Então A comunidade em geral Cadastra O interesse De participar Do processo seletivo Os acadêmicos Fazem esse recrutamento E seleção E De acordo com as necessidades Da empresa Eles conseguem Apresentar Para a empresa Pessoas que tenham As habilidades E Conhecimentos Necessários Para se adequar Aquele cargo É um projeto Que dá muito certo As empresas Que já trabalharam Conosco Sempre Procuram novamente E tecem muitos Elogios Ao projeto Com certeza Facilita a vida Do empresário Acho que é muito importante Esse projeto Que a Thayma tem Que é o Banco de Talentos Porque você procurar Um profissional Que realmente Está apto Para assumir aquela vaga E isso é interessante Também para os acadêmicos Porque Eles vão fazer isso Na empresa Eles vão ter que fazer isso E eu acho que é uma forma A teoria é importantíssima Mas a prática é melhor Você colocar a mão na massa Você consegue Estar olhando Vendo detalhes Corrigindo erros Isso é interessante É a preocupação Que a Thayma tem Teoria aliada A prática Para seus acadêmicos E a comunidade Sai beneficiada Por conseguir se colocar Dentro do mercado De trabalho Exatamente Essa preocupação Que a Thayma tem Com a comunidade acadêmica E com a comunidade Não todo Eu acho que é super importante É o trabalho social Que a Thayma faz De verdade Eu acho que Isso está agregado Que a instituição Devolver aquilo Que a população dá para ela Eu acho que a Thayma está de parabéns Por esse projeto A senhora também Por estar à frente Obrigada Aí do curso de administração Aqui da Thayma Por fazer projetos como esse Que realmente tem feito a diferença Não só na vida dos acadêmicos Como dessa cidade Em um todo Parabéns Muito obrigada Agradeço a presença da senhora Aqui Foi um prazer Eu que agradeço E conhecer um pouquinho mais Da administração Prazer foi meu Obrigada pela oportunidade E aguardo todos A virem fazer Suas inscrições No vestibular E que se inscrevam Em administração Que sua vaga No mercado de trabalho Está garantida Não perde tempo não pessoal Escreva-se já Tá bom? Conversamos com a coordenadora Do curso de administração Professora mestre Rita Cristina Falando um pouquinho mais Desse curso Super interessante Você viu como é que é interessante Como que é a grande área De atuação Pergue tempo não Escreva-se já No vestibular FAEMA Online 2021 E mude o seu futuro FAEMA Construindo, claro O seu futuro